Essa é a Gran Brasil Renault aqui do Tato a Pé na Radial Leste. Aqui o parte de seminovos com quantos carros, Toninho? 200 veículos em estoque. Nessa promoção eles estão fazendo o seguinte, olha só, financiamento em até quantas vezes? Até 48 meses. Aceitando o seu usado na troca e o que mais, Toninho? Carta de crédito. E o seu financiamento próprio. Então venha conferir de pertinho o que eles estão fazendo. E claro, a gente vai mostrar ofertas começando com esse Gol MI 1.0, 16 válvulas, 99. Esse aqui por quanto? 12,990. 12,990 é para levar, viu gente? Você que está procurando um Gol nessa faixa, não perca tempo. Fiesta 1.0, 4 portas, 97. 9,490. 9,490, já choradinho esse preço aqui? Choradinho. Vamos lá para o Gol CL 1.6,97. Esse aqui por quanto? 10,990. 10,990. Ofertas que não acabam aqui para você conferir neste final de semana. Agora vamos falar do Tempra. O Tempra 2.0, 16 válvulas, 96. Esse vai sair por quanto? Por 12,690. 12,690. Agora Escort SW, GL 98. 13,490. Olha só, tem ar quente, direção hidráulica, desempassador traseiro, limpador traseiro, travas elétricas e vidros elétricos também, viu gente? E também a Senic vai entrar nessa promoção. Senic RT 1.6, 16 válvulas, 2000. Por 26,490. Por 26,490. 26,490. E para encerrar as ofertas de semi-novas aqui na Gran Brasil Renault, vamos falar do Polo Classic 1.8,97. Por 14,890. 14,890. Tem que conferir de pertinho aqui. Tem muito mais para você. Gran Brasil Renault do Tatuapé. Mas vamos falar também de carro zero quilômetro. Você que está querendo comprar o seu Renault, vamos então falar um pouquinho. E aqui falando de zero quilômetro para você, quem está procurando o Renault não pode deixar de passar aqui na Gran Brasil. Tem condição de pagamento especial, né? Aliás, a mesma condição dos usados, não é isso Sandra? Exatamente, 0% de entrada em até 48 vezes fixas. Ótimo. E você também dá o seu usado o que na troca, viu gente? Vamos falar de preço do Clio RL, esse 2002. O que tem esse carro, Sandra? Ele tem duplo airbag, vidros verdes, relógio digital, encosto de cabeça dianteiro e traseiro, cinto de três pontas, desembassador traseiros, frisos laterais, maçaletas contra roubo. Ele é 1.0, 16 válvulas, duplo airbag. E vamos lá, o preço? 18,5. 18.500 reais. E tem toda a linha Renault para você conferir aqui na Gran Brasil. Exatamente. Temos o lançamento do Clio Boticário também. Temos a Senic, temos o Clio RT, temos a Trafic e outros carros. Pode conferir de pertinho uma condição especial de pagamento aqui na Gran Brasil Renault. Vila Prudente, o telefone é o 6342-2222. Aqui no Tatuapé, o telefone é o 6190-4900. E no Shopping Arikanduva, 6723-8000. Gran Brasil Renault, para fechar negócio, não é Sandra? Para fechar negócio. Fim de semana, venha.